Opa pessoal do BTG, tudo bom? Aqui é a Duita Partners e eu quero gravar o vídeo pra gente falar do BTG Experience e sobre a Renner. Então, aqui um pouco do nosso sumário, foi o que a gente fez, listo de figuras, tabelas pra poder ficar um pouco mais estruturados e vamos começar lá. Sobre análise macroeconômica, a gente discutiu o primeiro PIB, o nosso PIB, a gente viu que existe uma queda de 3,6% em 2014 e 2015, o Banco Central projeto pra 3,15%, então essa redução do PIB desacelera a demanda, diminui a demanda, com essa diminuição da demanda, então realmente diminui também o crescimento do varejo, então houve um aumento apenas de 9,82% no ano de 2015 do varejo, que é abaixo da inflação, então o varejo acabou sendo diretamente afetado por esse desaquecimento do PIB. Com relação à inflação, que ela foi registrada 10,7% pelo IPCA, então o Banco Central manteve a Selic 14,25%, então isso encarecendo o crédito pro consumidor, o que diminui as vendas do setor. Com relação ao desemprego e inadimplência, a diminuição da demanda, ela propicia uma menor receita pra essas empresas, o que acaba demitindo mais, não só o setor de varejo, mas diversos outros setores, pelo cenário de crise. Então com esse desemprego maior, também se tem uma maior inadimplência, maior corte de empregos, então acaba diretamente afetando o índice de confiança do consumidor e do comércio. Os resultados são que, nesses indicadores econômicos, a gente tem uma admissão real de 13,7% do varejo vestuário. Isso impacta negativamente as receitas da empresa desse setor, o qual cresceu abaixo da inflação. Então a gente conclui que o cenário macroeconômico atual é contrário ao varejo de vestuário. Entretanto, qualquer política que a gente possa melhorar esse varejo, esse setor macroeconômico, a gente já melhora também o varejo. Com relação à análise do setor, a gente colocou alguns gráficos lá nos nossos anexos para suportar essa nossa análise, mas o que a gente disse foi que o controle da inflação, ela reduz diretamente a queda de juros, o que diminui na inadimplência e com isso aumenta o crédito. Se a gente aumenta o crédito, acaba também diminuindo a taxa de desemprego e com isso a gente consegue aumentar a confiança do consumidor no comércio. Com a análise da empresa da Renner, é só importante ressaltar que ela é uma empresa hoje gaúcha, ela é conhecida por cultura corporativa sólida, ela é gestão reconhecida, ela tem mais de 400 lojas no país. É interessante que em 2005, ela já tinha 100% das ações negociadas na bolsa, então ela já era listada no novo mercado, que é o mais alto nível de governança da BMF Bovespa. Hoje o grupo da Renner é constituído pelas lojas Renner, pela Yukon e pela Kamikawa. Governança corporativa é uma empresa muito forte, 100% de tag-along, então o conselho da administração dela é diretamente ligado através do Stock Option Plan. Só um pouco de histórico, ela começou em 2006 com serviços financeiros, em 2011 ela adquiriu a Kamikawa, em 2013 ela lançou em Yukon, que é para público jovem, em 2015 ela já é a maior loja do departamento brasileiro, em 2016, que esse ano ela tem uma meta usada de 450 lojas da Renner, 125 da Kamikawa, 300 de Yukon até 2021, foi uma meta bem usada. Em 2017 ela já tem até as aberturas da primeira loja fora do Brasil, para poder se tornar a maior loja do departamento da América. Ela tem um plano de expansão forte aqui no Uruguai. O interessante é que o e-commerce dela, já no terceiro ano, já o obtido e já mostrou que teve um break-even da operação, então ela é uma empresa forte de inovação. Ela tem uma marca de share pequeno, ela tem só 16% do mercado, analisando somente o setor formal. Então a gente considera que ela tem um alto potencial de expansão. É interessante que a Renner é voltada para um público com uma classe maior, com os seus principais competidores, que seria Rachuelho e Ceia. Então ela sofreu menos com essa crise. Outro fator também é que suas principais lojas estão em shopping centers, 92% delas. Então ela se beneficiou dessa crise, porque o público ainda está indo nos shopping centers. A gente fez análise de SWOT e GUT. A SWOT no workshop a gente fez pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Depois disso a gente cruzou para achar as principais ameaças, problemas, vulnerabilidades e limitações. Então a gente chegou nesses quatro temas, são esses resultados do nosso SWOT. Queria focar principalmente aqui na alavancagem, que a gente mostrou que promoveu o ambiente virtual, a Renner já faz e está indo bem esse setor. A questão de concorrente, a Renner provavelmente vai ter que fazer um para se lançar forte no Uruguai. Então você tem que comprar algum player no Uruguai. Então a conclusão do nosso SWOT foi essa. O SWOT deu uma orientada boa para a gente. A gente analisou também o GUT para analisar bem os problemas. Então a gente fez uma ordem de prioridades, que é o resultado da matriz GUT. O primeiro é lutar contra o competidor internacional. Caso entre algum competidor internacional. Então se tiver inadimplência de serviço financeiro e diminuição dos volumes de transação, vai ser um problema bem forte para a Renner. Então ela teria que ter cuidado nesses dois âmbitos. Luta caso alguma competidor internacional tente entrar no mercado nacional. E caso ocorra uma forte diminuição dos volumes de transação. Sobre a sorte de Porter, a gente usou esse framework para estudar Porter. O poder de barganho de fornecedores da Renner é forte. Ela tem uma economia de escala forte. Os seus fornecedores são nacionais e internacionais. Alguns deles usam a RETEC, que é o sistema de controle de administração deles. Então torna a comunicação deles muito eficiente. O poder de barganho dos clientes é baixo, porque é varejo. Então eles não se preocupam muito com isso. Sobre novos entrantes, a gente viu que o mercado é dominado principalmente por 4 players. Então para você entrar no mercado, por mais que sejam só 4 players, ele é um mercado muito forte. O valor dele é muito grande. Então é difícil para que um novo player entre sem ser por meio de um M&A. Sobre a ameaça de produtos principais. A ameaça de produtos não são dos competidores. Mas sim, são especificamente produtos de outras marcas que já nos seus respectivos departamentos são competidores. Então a gente tem aqui algumas tabelas. Sobre as rivalidades, os principais concorrentes são a CEA Lois Rachuelos. Existem outros, mas não são de cunhos, não são uma rede nacional, como a Líder Magazine Azara. Sobre a CEA Rachuelos, a gente sabe que a CEA tem um ticket de média normalmente mais baixo. Mas a Renner é vencedora em fazer promoções e nas queimas de histórico no final de estação. Além de que a Renner tem um marketing bem mais agressivo. Sobre o desempenho histórico, a gente tem aqui alguns gráficos. A gente mostra que a receita cresceu bem. A margem de lucro continua crescendo em torno de 50%. Por mais que exista uma crise, os seus constituintes estão crescendo. A gente percebe aqui que o Con e o Kamikawa também estão crescendo. As áreas de vendas estão aumentando, mas as despesas operacionais estão caindo. O EBITDA continua aumentando, mesmo nessa situação de crise. E sobre finalmente o DCF e o Evaluation. A gente chegou no nosso Free Crash Flow de firme, 19,8%. Baseado na nossa média histórica. Com o nosso FOC de 15,68%. Para a projeção dos próximos 10 anos. A gente tem alguns gráficos que plotaram o nosso Excel. Aqui a gente mostra como foi com uma sensibilidade de 0,5%. E a gente chegou a esse resultado. Aqui a gente discute um pouco de como foi que a gente calculou esse FOC. E numa taxa de perspectiva de 5,5%. Então no final, para o preço atual de 25,22 reais. A gente chegou no preço justo de 22,18 reais. Então a gente recomenda a venda. Isso basicamente porque, por mais que seja uma ação boa, bem estruturada. A curto prazo a gente já vê que a ação já se valorizou bastante. 5,6% nesse ano. Então, como a ação já andou bastante. E existe uma incerteza super econômica brasileira. O nosso call é venda. Então a gente acredita que, tipo, no cenário atual de juros. Juros altos, de baixa expectativa do papel de custo. Não dá recomendação cautelosa. É de você ter baixa exposição à ação da Renner. Então a nossa recomendação é de venda. E agora a gente começa com os gráficos do nosso anexo. Isso aí. Muito obrigado. E aí Vamos lá.